E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker. Vamos lá, vamos voltar pra capital, depois da batalha aqui no Goblin Forte, né? Descobrimos que tem um lugar de onde os monstros estão nascendo. E descobrimos que a capital foi atacada pela quantidade de feridos lá, né? A gente vai ter que ir pra capital, não adianta. Vamos lá. Depois que a gente for pra capital, talvez eu dei início a uma DLC. Mas antes eu preciso ter certeza de uma coisa, né? Antes eu preciso ter certeza que eu posso dar início a DLC, sem prejudicar o modo história. E eu acho que eu posso. Não tem nenhum item bom pra pegar aqui dos Goblins. É muito loot, cara. Vambora. Ok. Tem um lugar aqui pra olhar, mas eu não vou. Eu vou voltar pra capital, porque a capital deve estar sendo atacada. Vamos lá. A gente tem que dormir antes de entrar. Opa, peraí, 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 peraí. Aqui na ponte do Rio Goodwin, tem um tesouro pra pegar. Então, galera. Lembram que aquele cara que a gente soltou Falou que tinha um tesouro aqui na ponte? Será que tem realmente um tesouro aqui? Eu não me lembro o lugar exato que ele falou que tinha um tesouro. Eu não sei se ele falou que era na ponte ou era embaixo da ponte. Era em algum local da ponte. Ao próximo, abaixo. Eu vou continuar indo aqui pra ver até onde vai dar. Pra ver se a gente acha o tesouro que o cara falou. Esse lugar é tão bonito quando não tem chuva. Olha os caras aqui. Camponeses famintos. Não deixe passar, a estrada é livre. Como assim? Não estão deixando vocês passarem, não? Ô, louco. Bandidos. O corta-garganta na sua frente tá bem armado. E tem mais outros três guerreiros atrás dele. Ele vira o rosto pra você. Ei, na linha. Olha pra onde você tá indo. Ah, o homem fica com medo quando vê seu rosto. Ele te reconhece. Ah, pelos deuses, o barão. Mas o que traz você aqui? O homem olha pros companheiros dele que olham igualmente com incerteza do que fazer e ficam vermelhos. É, é bom. É claro, você pode passar, vossa alteza. Olha. Ahn... O que que tá acontecendo aqui? Bom, é... Estamos protegendo a ponte, barão. De monstros e outros. E por ordem do Stag Lord. Stag Lord tá morto, velho. Stag Lord tá morto. O que, vossa alteza? Ele está vivo. Veja você mesmo. Aqui está. Ele fica nos observando. Maluco, eu sou o barão. Eu mando na ponte. Eu não ordenei isso. Ahn... É... Uma ordem é uma ordem. Somos o povo do Stag Lord. Ele diz que a gente guarda a ponte. A gente guarda a ponte. Ahn... Que monstros são esses que você tá falando? Ahn... Todo tipo, monstro. Uma hidra apareceu do outro lado do rio. Ahn... Um... Um bicho com garra grande também. Ahn... Apare... Nananananan... Esse cara tá tentando me enrolar. Quem te deu o direito de extorquir pessoas? Temos que comer... Ah, filha da puta. Eu vou te matar. Eu vou atacar você. Você devia ter corrido quando teve a chance. Ah, não. Cadê esse seu Stag Lord? Ele tá aqui. Ué, cadê? Cadê? Onde é que ele tá? Onde é que tá esse Stag Lord? Onde é que tá esse tal Stag Lord, maluco? Caramba, tem vários bandidos... Clérigo, bandido. Vamos falar com o tal Stag Lord deles aqui. Aqui! Fake Stag Lord. O maluco, o que que você tá fazendo? Você idio... Ó, um baú. Eu fiz isso. Eu fiz! O maluco, o que que você tá fazendo aqui, hein? Ahn... O infamo Stag Lord parece um homem fraco nos seus 40. A armadura dele é muito pequena, é muito... É muito pequena pra ele. E o elmo nem cabe na cabeça dele direito. E os adornos vagamente parecem aqueles que o Stag Lord usava. Quem ousa vir até o meu quartel-general sem bater ou se curvar antes? Quem você pensa que é? Olha... Eu sou o Melaco, barão e governante dessas terras. E você? Barão, você diz? Ah, você cometeu um grande erro em vir aqui. Então, porque eu sou o Stag Lord, o herói do povo e o inimigo dos burocratas. Quem ousaria que ousariam pegar Stolen Lands pra eles? Eu lidei com o Stag Lord eu mesmo. Você é só um impostor e um miserável ainda. Pode ser difícil de ver o rosto do homem embaixo do elmo de ridículo. Mas é fácil ver que o rosto do bandido se desinflou com suas palavras. Não, sou eu que sou o Stag Lord. Você matou o impostor. A voz do líder da gangue se enfraquece. Olha, cara. Laufo Evil, Neutral Evil... Deixa eu ver... Neutral, vamos ver aqui. Ninguém bloqueia as viagens em Stolen Lands. Nem mesmo cobra um centavo. Você não ouviu sobre a liberdade dos rios? Tire seu povo aqui e saia da ponte. Ela é aberta. Falhou. Escutem esse idiota. Fique com sua liberdade pra você. Estamos fazendo negócios aqui. Gangue, ensinem esse aí uma lição. É, doido. Filho de uma égua, cara. Beleza, eu vou querer que... Eu acho que bandidos são fracos, né? Beleza, eles morrem rápido. Ah, o Oportunidade do nosso Knock Knock, ele é diferente do Oportunidade de Guerreiro, né? Ele ataca junto com alguém. Isso é muito legal. Ahn... Não dá pra limpar nada do cara ali. Hum... Deixa eu ver. Não tem o que fazer aqui. Touch of Good no Ragongar. Vamos lá. Acho que o goi é atirar aqui, maluco. Repente! Caramba, eu erro tudo. Ó, o cara tá com medo ali. Eu tentei conversar com o bandido ainda, hein? Intimidar, sei lá. Mas fazer o quê? Bandido é bandido, né? Que bom que a gente ganhou XP. Eu não sabia que tinha esse evento aqui quando a gente voltava pra esse mapa. Não tinha ideia. Eu vou te matar! Beleza, o Stag Lord já tá com medo. Vai morrer, Stag Lord. Falso Stag Lord. Vamos lá, meu paladino. Pronto, matamos o falso Stag Lord. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O bichinho, o bandido, o conjurador correndo. Eu vou bater nela. Toma! Tá quase morrendo. Andou, morreu. Boa, sneak ataque. Perfeito, maluco. Não tem muito o que fazer aqui. Pronto, bufa o cara aqui com o Touch of Good. Esse bandido vai voltar pra tomar Fier de novo. Todo mundo que tá com Fier vai se ferrar aqui. Cara, tô sem nenhuma magia. Impressionante. Noc Noc tá preso. Morreu. Tentou andar, morreu, trouxa. Vamos lá. Mata o lobinho aqui. Meu, ela conjurou mais. Esses conjuradores são muito chatos. Tem que morrer tudo. Se não, eles ficam chamando o bicho pra sempre. Para de bater no Noc Noc, coitado. Vamos clivar aqui. Nossa Senhora, caralho. O clive da Jaito. Ridículo de forte. Muito forte esse clive. O próximo vai ser pior. Não falte. Toma, Sneak Attack, trouxa. É violência? Eu vou te dar violência. Você forçou minhas mãos. Caramba, eles dão um crítico no Sneak Attack muito forte. Ela vai morrer daqui a pouco. Esse corpo não 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 não. Fura. Noc Noc tá preso ainda. Vai ficar eternamente preso. Nossa, derrubaram a nossa morta-viva. Ok. Ainda bem que ela é morta-viva, né? Ah, esses bandidos não são evil? Estranho. Normalmente bandidos são evil. A gente desafia eles. Remove Paralysis? Será que o Noc Noc tá paralisado? Deixa eu ver. Eu vou tentar usar o Remove Paralysis no Noc Noc. Ah lá, saiu dele o Hold Person. Eu não tinha ideia que o Hold Person era um Paralysis. Eu pensei que fosse um feitiço... Eu pensei que ele não fosse um feitiço de paralisia, mas ele é. Eu sou muito burro. Eu vou tentar fazer isso rápido. Vamos lá, Noc Noc. Noc Noc é usado para apelar os inimigos no fogo. Nossa, 47 de dano. Esse bicho é do demônio. Toma, explode. Morre também. O Reg on Guard, Noc Noc. Humilhação total. Prendeu... Quase prendeu o Melaco esse cara, hein? Safado. Olha o mim aqui. Ah, Noc Noc. Porrada. Nossa, explodiu o cara. Olha. O maldito Stag Lord falso poderia ter vivido, né? Por que tão idiota? Por que tão trouxa? Ah, tem um colar aqui. Um amuleto. Armadura natural mais três. Caramba, isso é muito... Eu vou equipar... Isso aqui é muito bom. Putz, ela dá ataque de oportunidade a um aliado também. Eu não sei se isso aqui é bom para ela ou bom para os outros. É útil, eu diria. Definitivamente útil. Vamos só... Eu não vou equipar nela, não. Esse aqui dá mais dois. A Natural Armor, eu vou equipar no Melaco, vai. Pronto. O bônus da Ninfa. Vou equipar isso aqui nele. Resistência a coisas de longo alcance. Para quê? Pronto. Equipe isso aqui na mulher aqui. Na Valerie. Ok. Eu não sei onde é que está o tesouro que o cara mandou a gente pegar. Será que vai estar aqui escondido? Ele falou que era na ponte. Se o tesouro vai estar aqui ou não. Eu só sei que eu vou ter que matar os bandidos para pegar. Bate aqui. Nossa senhora, explodiu. Toma. Mano, o Knock Knock é muito forte, cara. Ô, bicho ignorante. Vamos vir aqui. Wands of Mage Armor. Mage Armor é boa para a gente poder tancar. Vamos vir aqui. Alá, o bandido vindo. Curar não adianta, né? Será que, cara, nenhum bandido aqui é evil? Que estranho, né? Normalmente, bandidos são todos evil. Eita, uma Lucastopreia. Curar. Pronto. Nossa senhora, sneak ataque poderoso. Ah, deixa eu ver. Eu vou só bater. Dá uma foiçada na cara da mulher. Toma. Toma. Meu, Knock Knock é muito ignorante, cara. Eu tava pensando em levar o Knock Knock em todas as composições do jogo, mas agora eu não sei. Ele vai quebrar o jogo. Knock Knock, Ragongar. Esses caras vão quebrar o jogo. Beleza, matei o clérigo. Vai correr, morreu, trouxa. Pronto. Eu podia ter usado umas paradas de chaotic evil pra fazer os bandidos terem medo, né? Mas fazer o quê? Vamos falar com os camponeses aqui. Podem ir embora, matamos todos os bandidos. A estrada tá livre. Eu acho que o loot que o cara falou que tava escondido é esse aqui, ó. No meio do mato aqui. Aparentemente. Vamos ver. Não, isso aqui é grã. Ah, isso aqui! As 500 moedas de ouro que o cara falou que tava escondido. Caramba. Ah, nessa caverna tem um chefão que a gente não matou, né? Depois eu tenho que vir nela e matar um dragão gigante. Provavelmente eu vou morrer pra ele. Mas não custa nada tentar, né? Vamos lá. Voltar pra cidade. Só que antes... Antes eu vou... Não, caralho. Volta aqui. Antes eu vou usar a fogueira, né? Não vou entrar na cidade todo ferrado, todo esculhambado. Ninguém cozinha aqui, não? Caramba. Vem você. E o Knock Knock faz a camuflagem. Vamos ver. Qual que é a comida? O que que Haggings dá? Bônus de saving troll. Vamos lá. Ela não vai conseguir cozinhar, provavelmente. Provavelmente ela vai errar. Vou colocar aqui o melaco junto com ela. Vamos lá. Comida estragou. Beleza. O que que tá rolando aqui no nosso... No nosso baroná? Antes de entrar, eu vou tentar mexer em umas paradas. Não se sabe quanto tempo passa, né? Eventos. Um sinal de cima. É uma oportunidade. Mas não vou conseguir fazer porque o Herring tá em missão. O Herring vai ficar 38 dias em missão. Não tem como fazer. Maldito Herring. Cara, essas oportunidades aparecem. E a gente não pode fazer porque a gente tá em missão, cara. Vamos lá. Vamos entrar. Nossa capital, cara. Nossa capital tá toda ferrada. Deixa eu ver um negócio aqui. Pronto. Enchi minha vida toda. Maluco? Vamos lá. Delia? A jovem guarda segurando sua arma com as mãos sujas de sangue e uma armadura quebrada. Vossa Alteza, enfim, não tenho certeza quanto tempo conseguiremos sem você. Ah, quem está nos atacando? Relatório, né? Relatório. Ah, dá pra curar. Deixe-me ajudá-la. Obrigado, Vossa Alteza. Ah, nós mostramos pra essas feras... Vamos mostrar pra essas feras o que somos feitos. Ah, relatório. Ah, além da situação ser difícil, estamos aguentando. Ah, tem tido perdas, mas evacuamos o máximo de civis pra locais seguros. Você chegou bem na hora, Vossa Alteza. Você ainda pode salvar seu povo e sua capital. O que você está fazendo aqui? Eu estou ferida. O capitão me ordenou a ficar de guarda aqui para ajudar os civis a fugir. E esperar sua chegada. Por Abadar. Estou tão feliz que você finalmente conseguiu. Quem está nos atacando? Monstros, hidras, mantícoras. Criaturas como ursos com cabeça de pássaro. Os all bears, né? À primeira vista, pensei que fosse um exército inimigo, mas não tinham humanos entre eles. Eles não parecem ser liderados por ninguém. Eles só vêm vindo e vindo e vindo. Como uma avalanche. Quer sentar aqui? Sim, acabamos de vê-lo. Ele passou com um grupo pra nos reforçar. Indo pra cima da colina. Eu não tenho certeza pra onde ele estava indo. Não temos tempo a perder, querida. Tem que levar... Eita! Apareceu um lobo aqui. Dire Venom Wolf, maluco? Que isso? Apareceu mais um. Ah, esses caras estão se transformando aqui. Vamos lá, Knock Knock. Putz, o Knock Knock tem que vir pra cá. Vamos sair de perto desse cara aqui que vai se transformar. As feras estão pra todo lado. Ah, esse guarda não morreu. Ele só caiu no chão. Vamos dar blesse em todo mundo, vai. Essas batalhas vão... Parece que vão ser batalhas seguidas umas das outras. Então a gente vai ter que ter cuidado aqui. Eita! Olha o bicho que apareceu, cara. Apareceu um Wyvern do nada. Nossa, tem um monte de gente lutando ali, cara. Lá em cima. Vamos matar esse bicho que eu não vou nem me bufar com a Jay, então. Regongar. Eu acho que o certo seria vir pra cá. Eu poderia bufar o próximo feitiço, né? Mas é aquela parada. Por que eu faria isso? Eu ia me ferrar se eu fizesse isso. Acho que é melhor bufar só a Meijar, amor, aqui. Ah, um And of Slow. Ah, foram salvos, droga. Vamos ver aqui no meio com a Valerie. Dá uns tirinhos. Não faz diferença com o Trishan se eu vou atirar em alguém ou não. Vamos meter fogo nos lobos ali. Flame Strike aqui. Caramba, matou um dos lobos? Matou um? Maluco? Acho que eu matei o cara no chão também, né? Guarda, morreu. Não é minha culpa. Já tava com a vida miada, já. Morre. Boa, Knock Knock. Knock Knock used to light enemies on fire. Knock Knock é bom demais. Knock Knock é o mais próximo de um viking que a gente tem nesse jogo aqui. Completamente pirado da cabeça. O guarda morreu por veneno aqui, cara. Teve nada que eu pude fazer, não. Será que as pessoas da capital vão morrer? Será que perderemos nossos amiguinhos? Ao charge da Valerie. Eu não vou pra cima direto, eu vou ir pra cá. Tem muito bicho forte ali, mano. Ferocious All Bear. Cara, o All Bear é ignorante, né? Vamos ver. Eu acho que o All Bear não é fraco contra fogo. Eu vou ativar... Deixa eu ver... Raio. Vamos... Vamos buffar o King. King aumenta o... O range da arma, né? Pera, não buffou, não? Acho que buffou. Acho que isso aumenta o range da arma, né? Eu não vou precisar chegar perto daquele bicho ali, provavelmente. Eu vou poder ficar bem longe dele. Vamos usar a varinha de armadura aqui. Vamos vir aqui atrás da Valerie. Hum, a Valerie vai apanhar agora. Tem uns bichos que estão aparentemente cegos. Uma anticora. Quem é esse aleatório aqui? Uns cidadões aqui vindo pra cima. Vamos atacar o All Bear. Nossa, errou. Pera, esse bicho aqui... Ah, tá morto. Por algum motivo eu achei... Por alguma razão eu achei que tivesse um bicho vivo ali. Hum... Vamos mover devagar. Será que eu consigo dar slow? Parece que eu consegui dar slow em alguns. Nossa, tem mais bicho grande ali, ó. Tem umas mantícoras bem fortes aqui, cara. Então vamos dar prayer. Hum... Deixa eu ver... Penny. No próximo turno eu vou arregaçar esses bichos ali. Errou. Acertou. Maluco. Os bichos fork. Ahn... Bater. Você deveria ter vindo! Não tem muito o que fazer aqui nessa mantícora aqui. Vamos lá. Trishan, boleta de fuego. Pronto, matou. Bola de fogo em área controlada é perfeita. Nossa senhora. Dei crítico. Ah não, foi o outro molequinho que deu crítico. O Goblin. Nossa senhora. Eu acho que eu vou bater na mantícora, né? Eu vim aqui. Vim aqui, Bax. Não sei. Pronto, matei. Caramba, o Knock Knock é muito forte. Ele matou dois bichos. Knock Knock é ignorante. O bicho tá com slow, não consegue bater. Perfeito. Vai vir mais um ali. Qual que é a diferença de um pro outro aqui? Por que que ele tá... True Sin? O que que é isso aqui? Não dá pra ficar invisível? Ou eu posso vê-lo? Acho que eu posso vê-lo de qualquer forma, eu acho. Pronto, tá na metade da vida já. Vou ter que dar muitos tiros. Ou eu dou Bane aqui. Vou dar Bane. Isso vai afetar o ataque roll do urso apenas, né? Caramba, consegui acertar. Vamos bater no bicho ali, senão ele regaça a Jaito. Pronto. O urso vai bater na Valerie, né? Provavelmente. Errou. Vai lá, Ragongar. Olha a ignorância, cara. Vamos lá. Toma. Meu amigo. Só bicho. Ignorante. A minha cidade tá inteira destruída? Eu vou ter que olhar toda a cidade? Nossa. Uma Hidra, cara. Essa é uma Quick Hydra. Uma Hidra rápida. Nossa senhora. A Hidra não acerta. Nossa, Quick Bear. Tá todo mundo rápido. Os animais estão buffados. Tem Hidra rápida. Tem urso rápido. Miss Concealment. Aí é foda, Knock Knock. Aí é complicado, né, Knock Knock. Stay behind me. Tem mais uma Hidra por aí, arregaçando os outros, né? Pronto. Dei um buff na Hidra aqui. Vou acabar com ela. Cadê o Blass? Eu não tenho Blass, né? Agora que eu vi. Fire e Fire. Eu acho que isso tira o Concealment dela. Acho que dá pra acertar a Hidra com o Fire e Fire, né? Vamos embriagar. Faster não adianta. Tem umas habilidades que eu não vou adiantar de nada aqui. Vamos ativar Divine Favor. Ativa Divine Favor e o próximo turno regaça. Opa! A Hidra tá morrendo agora. Knock Knock vai finalizar essa Hidra. Já tá morrendo agora. Pronto. Acho que o Fire e Fire fez uma diferença boa aqui. Caramba, tá cheio de bicho ali. Nossa, mais combate. Mais Hidra, mais bicho. Mais demônio, mais monstro. Maluco? 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 Será que eu vou ter que reconstruir o Baronato depois? Ou eu vou só... Ou eu vou só continuar a história, né? Tem uma bola de fogo aqui. Vai pegar nos três. Nossa, reflexo. Os reflexos salvaram eles da bola de fogo. Aí não, né? Aí você tá de palhaçada comigo. Aí é sacanagem suprema, tá ligado? Vamos bufar Stunning Barrier. Aí não, né? Como que os três foram salvos pela bola de fogo? É tipo... Cara, não tem nada mais perigoso do que um urso rápido. Isso é impressionante. Deixa eu beber aqui uma poção de invisibilidade. Eu vou pra trás daquela Hidra ali pra dar porrada nela. Deixa eu dar Fear em área, vai? O Fear ainda funciona. Maravilha. Ele ainda funciona e isso é bom. Vamos ir pra cá. Tô batendo naquele bicho ali. Fireball ou eu evoco criaturas? Acho que Fireball é melhor, né? Beleza, pegou. Ih, matei um guarda. Puta merda, não tem problema não. Já é o segundo guarda que eu mato sem querer. O Ragongar tá bufado? Ele tá bufado, vai durar mais um round. Vamos lá. Mano, Miss Concilment é uma coisa nojenta, né? Eu nunca vou acertar esse bicho. Vamos lá. Judgment Smiting. Não tem mais ações pra usar aqui. Eu ativei o Judgment Smiting, né? Acho que eu vou só bater normal. Meu amigo. Correu, urso. O urso tá com medo, correu. Knock, knock, vai matar essa Hidra aqui. Vamos lá. Ela tá morrendo. Morreu. Boa. Finalizamos a Hidra. Agora eu vou acertar esse urso porque ele tá com medo. Droga. Aê, toma. Não vou acertar nenhum tiro, né? Não custa nada tentar. Vai matar o guarda. Ah não, bateu no melaco. Vamos lá, Reggie. Vamos dar... Esse urso tá com a vida... Tá morrendo já. Vamos crescer garras. Caralho, explodiu o urso. Nem precisava usar. Bate aqui, knock, knock. Knock, knock, errou. Continua batendo. Boa, Valery. Tá morrendo. Correu. Porrada no outro, melaco. Nossa, errou também. Quase acertou, hein? Porrada. Não quero errar os ataques. Vai lá, knock, knock. Boa. Perfeito. Meu amigo. Olha, cara. A cidade tá... Um caos cheia de bicho. Cheia de monstros. Vamos descer. Vamos vim cá pra baixo. Ver o que que tem aqui. Dá pra falar com os guardas? Acho que não, né? Não muda nada. Ah, tem uns marauders aqui. Enquanto a batalha acontecia, essas pessoas não estavam lutando nem fugindo. Ao invés disso, eles entraram num prédio arruinado e estavam saqueando o que eles encontravam pra trás. Ao perceber você, um deles fica pálido e larga o saco. Olha, cara. Você tem uma escolha. Ou eu te executo aqui e agora, ou você voluntariamente se submete ao capitão da guarda e segue o comando dele. Olhando pra trás e pra frente entre eles, os rostos pálidos dos marauders eventualmente se encontram. Eles largam o saco e vão até o capitão da guarda. Caramba, mano. Que babaca. Que coisa horrorosa, velho. Os caras estavam se aproveitando do caos pra saquear. Você tá maluco, velho? Só tem filha da puta. Ainda bem que eu cheguei aqui. Imagina. Os caras roubando. Por que que tem uma foice aqui? É uma foice... É uma foice mais dois. Aqui não tem. Vamos só ver. Na praça central deve tá cheio de bicho, né? Eita, maluco. Olha os guardas. Vamos tacar esqueletos lá. Eis que... Eis que o quê? Esqueleto. Pronto. Cheio de esqueletinhos aqui. Caramba, tá cheio de guarda também, cara. Cadê os personagens da história? Cadê os mercadores? Tá todo mundo escondido? Ativa o escudo, vem pra cá. Não bate no ragonga... Bateu no esqueleto. Nossa, isso é sorte, hein? Isso é sorte, ele ter batido no esqueleto, ao invés de bater no reggie. Caramba, cara, não tá sobrando um guarda. Não tá sobrando um guardinha da esquina. Não tá sobrando um guardinha da esquina. Vamos dar smite evil na Hidra. A Hidra do mal. Pronto. Cura os vivos aqui. Eia, eia, eia. Chicotei as feias. Vamos vim cá pra frente. Mas não atacou, não? Caralho, a mulher não atacou, não. Ficou no meio dos esqueletos, mas não atacou. Cara, eles erram tudo. Pelo menos o Knock Knock acertou junto. Ah lá, deu 27 de crítico. Nossa. Bate. Maluco, eu errei. Normalmente, quando o urso acerta o primeiro ataque, ele tende a acertar os outros dois. É bem foda. Come here, Bax. Come here, Bax. Come here, Bax. RAAH! Maluco, não posso atacar ninguém com o Melaco Tá blessa aqui Pra ver se a gente se salva de veneno Essas coisas, né Vai que precisa Ah lá, dei uma flechada na bunda da Hydra Vamos usar o Death in display Pegou só na Hydra Será que é por causa do alcance? Vamos focar na Hydra Que é a mais ignorante Ela dá mais ataques Enquanto os outros batem Ae, boa A Hydra perdeu A Hydra tá com o Fear Ela tá apanhando eternamente agora Vamos vir aqui Fridge Touch Eu acho que eu acerto esse merda aqui Vamos lá, Red Pronto Congelei Congelei Tá congelado Já era Maluco Morra Ahn Bater na Hydra Tá longe, mas vai apanhar Toma Morreu? Não, 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 não Caramba, Tristan É Bate aqui Próximo turno a gente mete um cleave aqui Olha Eu posso usar o Vamos usar o Scorching Ray Pra ver se ele morre Caramba, mano Só acerta um dos dois Eu não tenho bônus de Ray Com o Ragongar Então não vale a pena usar o Scorching Ray É um desperdício Vai lá, bicho Bate no esqueletinho meu É como eu disse Acertou um, acertou todos É brincadeira, sim Esses ursos são do demônica São criaturas do mal São mensageiros São arautos do apocalipse Quase matei Vamos dar um cleave gostoso aqui Plow Errou Ah, não foi gostoso não Morreu Ah lá, toma 51 de dano Morreu Esses esqueletinhos estão salvando o jogo, hein Em alguns momentos Me dá a carne Me dá a carne da Hydra Vocês cidadãos Não me deixe Rapaz, eu tenho que proteger os outros O barão veio Nossa senhora Tem mais Hydra Dando porrada nos caras Dando porrada nos caras aqui Não me deixe Não me deixe de volta Eu te cortarei Não, Ragongar Eu ataquei sem querer Vamos lá Tudo aqui é venenoso? A mantícora Eu sei que mantícora são venenosas Mas tudo aqui Eu acho que eu vou vir pra cá Deixa eu ver Ataca essa porra aqui Depois eu vou dar o Acho que Deathly Display não funciona Vamos pra cá, vai Vamos vir cá pra frente Vai, Knock, Knock Mata a mantícora Nossa senhora, Knock, Knock Knock, Knock é MVP, galera Acho que eu não vou mais poder jogar Com o Knock, Knock no grupo não Senão ele vai estragar o jogo Não vai ter mais emoção Não dá pra dar Challenge Evil Na maldita Hydra Olha o Ragongar Parado igual um bobão Porque eu castei a magia Cliquei no pin sem querer Era por ter andado Vamos vir aqui Eu vou tentar fazer isso Swift Advance Toma a porrada Vai, Highland Errou também O cara erra tudo Vamos dar o Deathly Display Se ele pegar Fear A Hydra morre Pegou Fear Morreu Essa Hydra vai morrer Não quer landar Ela vai morrer Ah não, Knock, Knock Mata Beleza, Knock, Knock Beleza, Knock, Knock O cara vai lá e mata E aí, Highland O capitão remove o elmo E limpa o suor da sobrancelha Louvado sejam os bons deuses Não tenho certeza Se poderíamos segurar Muito tempo sem você Ótimo trabalho Você lutou heroicamente Obrigado, Vossa Alteza O que aprendemos Do nosso atacante? Muito pouco Alguns dos monstros saíram Dos pacientes do hospital Kavken Enquanto outros Parecem vir direto Das florestas Não tem pessoas No meio deles E eles não parecem Ter um comandante Eles lutam como Feras enraivecidas Do que como um exército É tudo o que sabemos Até agora O quão ruim São as casualidades Entre os guardas E os civis Substanciais, Vossa Alteza Se o senhor Tivesse chegado mais tarde A capital teria sido perdida Você viu Kasten? Sim, vimos ele lutando Até o centro da cidade Não muito tempo atrás Vamos sair Esteja vigilante Sim, Vossa... Um estrondo tremendo Vem de longe Alguma coisa muito grande Está se aproximando Esmagando prédios No caminho Maluco? 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 Mano O que é isso? Está todo mundo aqui, galera Está todo mundo aqui O George, tá todo mundo aqui Cê tá louco Olha esse bicho Vamos bufar Mirror Image Cê tá maluco, olha esse bicho, cara Nós temos que matá-lo Não temos escolha Vamos lá, Valery Mano, a gente vai morrer aqui Já tô até vendo Vamos lá Animar os mortos Faz uns esqueletinhos atrás dele ali Ah, o Kess tem aqui Eu queria ter explorado mais Vai, esqueletinhos Maluco, olha o nível desses bichos aqui Deixa eu ver Ah, vamos dar Bane aqui Não pegou no bichão Ele foi salvo Ah, o Kess está aqui Será que agora ele morre? Ele sobreviveu até agora Vamos ativar aqui o Divine Power Divine Power Divine Power vai ajudar a gente Vamos lá Judgment Smiting Ah, Judgment Protection Pra não morrer Vamos vir aqui Próximo turno é regaço Ah, Knock Knock Fica invisível Pra não tomar um tapão e morrer Vem pra cá Knock Knock Nossa, esse bicho ia bater forte Já tô até vendo Matou um guarda Matou um preá Matou um esqueleto Meu amigo Vamos lá Ahn Não dá pra dar Challenge Evil aqui Vamos ativar Deixa eu ver Flame Weapon Divine Bond Weapon Não dá pra morrer Não dá pra morrer Caraca, ele tá dando mise em tudo Ahn Dá pra eu fazer alguma coisa aqui Vamos dar Holy Lance Pra nossa Querida Morta-Viva aqui Eu acho que eu vou dar um dano Um dano altíssimo Com a arma dela, né Mas tem uma parada, né Ó, Bane Pronto Toma Toma Trinta Não tá fraco Tá bom Mas é um bicho muito forte Vamos ver Nossa, todo mundo vai errar tudo aqui Não, Knock Knock Não Vou matar o Knock Knock Vou ter que bater Vou matar o Knock Knock, cara Filho da mãe Vamos utilizar Uns buffs aqui Vamos bufar aqui a nossa arma Toma com fogo Com fogo Vamos ver E vamos tacar um Corrosive Touch No bicho Toma Toma Vamos bater aqui Não sei se eu vou conseguir O bicho não toma fira Ele é Ele é imune a medo Ele vai arregaçar o Knock 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 Não tem como andar não Ou eu posso tentar curar o Knock Knock aqui Deixa eu ver Serious Wound Ou Cure Critical Wound Qual que é mais poderoso Definitivamente é o Critical Wound, né Mas e se o Trisha morrer no processo Acho que morre o Trisha, né Sendo muito sincero Entre morrer o Knock Knock Que é o herói da história Morre o Trisha Tá todo mundo protegido aqui, né Acho que porrada a Arya vai dar certinho Vamos lá Errou Errou Caralho, ele errou os três, mano Knock Knock Se sai correndo vai morrer Knock Knock tem que ser guerreiro Tome poção, Knock Knock Vai lá, Knock Knock Não, Knock Knock Ai, deu miss Ai, acertou Maluco Vamos bufar as coisas, né Divine Favor Porque eu não vou acertar os ataques aqui Eu só não vou acertar Deixa eu vir pro lado do Knock Knock Eu vou apanhar Não tem problema não Eu vou tentar andar com o Knock Knock Daqui a pouco É o seguinte Frigid Touch Será que funciona? Vamos lá Acho que vale a pena Vale a pena porque se eu acertar Boa Boa Deu debuff Boa Crítico Tá com fear agora Perfeito, cara Perfeito Ragongar Ragongar salvou a vida de todo mundo aqui Por causa do fear que ele conseguiu dar no boss Caramba, salvamos a vida do Knock Knock Vamos curar em área Deixa eu ver o que eu uso aqui O Prayer ajuda, né Vamos dar Enlarge pra ficar do tamanho... Ah, não deu Droga Próximo turno a gente usa o Enlarge Pra ficar do tamanho do boss Knock Knock Bate Toma 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 Não, mano Não, ele saiu do fear, galera Caramba, ele saiu do fear, velho Era pra ele ficar um tempão no fear Ele saiu, ele saiu do gelo Ele saiu do fear Ele não tomou nada Vai tomar choque, então Toma Tudo uma égua Tomou fear de novo Desgraça Caramba, derrubou o Knock Knock no chão Mas não morreu o Knock Knock Tá vivo ainda Será que o Rebook Death funciona no Knock Knock? Vamos testar aqui Eu nunca testei isso aqui Eu acho que o Rebook Death Impede o Knock Knock de morrer Acredito eu Se ele for tomar um ataque que vai matar ele no chão Ele não vai morrer Vamos lá Vamos crescer Ué, não ficou grande não Ah lá, não tá funcionando Não funciona, velho Ah, tá de palhaçada comigo A poção dela tá bugada Ah, mano Vai matar o cara Nossa, deu crítico no cara Ainda, velho A gente tem que matar esse urso, cara Vamos lá Ufa aqui Eu acho que agora é o fim dele Vou congelar esse bicho Meu Meu Aê Funcionou O último ataque funcionou Vai esqueletinho Um tapa Um tapa, esqueletinho Meu amigo Um tapa, esqueletinho O que que eu posso fazer aqui Que acerta esse bicho? Acho que nada, né? Acho que eu posso usar Vamos buffar a mulher ali Pra ela acertar o ataque, né? Vamos lá, mulher Não erra, não Boa, matou o urso E noque noque não ganhou o debuff de morte Interessante Caíram os braceletes dele Então é isso que a magia faz A Rebook Death Ele não toma o debuff de morte Então vamos vir aqui Eu não vou falar com o Kasten ainda Eu vou vir pra cá, pra baixo E ver o que que tá rolando Sabe o que eu acho zoado? Meus companions vão tão participando Eita O ferreiro Embaixo do peso de um Da carcaça de um monstro De um monstro Está um guarda Inconsciente e sangrando Mas ainda vivo Voa salteza Ele tá machucado Me ajude a tirá-lo daqui Antes que ele perca muito sangue Cure o guarda A ferida do guarda se fecha rapidamente O ferreiro agradece Caotic good Ajudar o ferreiro Não, peraí O que aconteceu? Bom, eu tava sentado Na minha forja Eu ouvi um grito na rua Então agarrei meu martelo E saí correndo Vi essa fera Matando esse guarda E mordendo ele Então eu dei um porradão Na cabeça da fera Então outro E outro Até a fera parar de se mexer Não fui forte o suficiente Para puxar o rapaz Debaixo da criatura Que bom que você apareceu Olha Você matou a fera Tô impressionado O rosto do ferreiro Fica Fica meio Enojado Não consigo lutar muito bem Vou tentar ajudar Ajudei a puxar o rapaz Pronto Concentrando toda a sua força Você e o ferreiro Conseguem levantar o monstro E arrastar o guarda De baixo O rapaz já tava ficando Sem ar e morrendo Ele conseguiu chegar Ao fim da batalha Ele deveria se chamar Ele deveria se chamar Isso aqui De segundo nascimento dele Obrigado aí ferreiro Foi o vendor Vamos vender coisas pra ele Vai Oferece aqui coisas Vende Woodland A edges fica Vou vender ainda não Deixa eu ver Natural armor 1 Vende Deixa eu ver Esses arcos aqui Tudo ruim Vende tudo Tudo que for barato Vende Tudo que for masterwork Vende Pronto Vende tudo Não tem mais nada Pra comprar Vamos vazar Então era só isso Que tinha aqui O ferreiro tava aqui Pra vender coisas pra mim É óbvio no combate E os demais Tão tretando Vamos vir pra cá Nossa Pessoal tá brigando Nossa Olha o urso Bufado Cara Como é que mata Esse urso Ah o guarda Tá se transformando Vamos vir aqui Vamos bufar Maluco Explodiu Virou mais um bicho Ali Cura geral Com Tristan Pronto Bate no ursitius Aqui Deixa eu ver Ah cara Vamos ir pra frente Aqui Ah Regangar Dá pra atacar um raio Aqui Tá reduzido É reduzido Em um deles Né Vamos acertar As mirror images Do bicho Pra ele Pra ele se ferrar Aqui na defesa Dele Nossa Senhora Vai matar o knock knock Vai matar o knock knock Esse bicho Cara Vai matar o herói Bane weapon Acho que o resto Eu não posso ativar não Acho que eu vou ativar Só o negócio Dos zumbis Aqui né Vamos lá I'm made dead Pronto Nossa Tem muito zumbi Quanto mais mortos Tem no cenário Mais mortos Voltam né Quando eu uso isso aqui Isso é interessante Portanto O pior inimigo Dessas criaturas Aqui São os corpos Que eles explodem Eu posso Simplesmente Animar os corpos Caraca Caraca O burning arc Pega em todo mundo Cara O burning arc Do bicho ali Pegou em todo mundo Vamos vir pra essa direção Aqui Pronto Pronto Cura Quem eu posso Aqui Eu tô curando pouco Vamos dar o 10 em display Fear em área Boa Pegou em um bicho É o suficiente O problema é todos os bichos Atacando muito rápido Essas mantículas Do demônio Divine favor Vem pra cá Pra perto do urso Andou Apanhou Meu amigo Sai daí Cidadã Pelo menos Ela tá ajudando A tirar o debuff É uma coisa boa Embora não seja Inteligente Da parte dela Coitado Flaming weapon Deixa eu ver Eu queria atacar um raio Aqui Vai pegar em todo mundo Vamos ver Eu vou atacar aqui Vai pegar no meu aliado Foda-se Vamos lá Toma Pegou no esqueletinho Tudo Vai lá Knock Knock Pronto Tirei todas as mirror image Dos Maluco Knock Knock Tá Knock Knock Tá Tá Nas últimas Já Eles vão finalizar O Knock Knock Daqui a pouco Adianta Pode vir aqui Bater Toma Quase matamos O urso Por causa Da nossa Necromante Zona A O urso Vou curar o máximo que eu puder aqui É a melhor maneira de manter o grupo Com a vida cheia e de não tomar nenhuma surpresa Porra Tome Tome Eu posso utilizar um negócio aqui Eu posso só atacar Posso só atacar raio aqui de novo Pronto Matei um guarda, matei Matei dois bichos, matei também Maluco, o Ragongar é muito forte, cara Essa habilidade é muito boa pra você não usar Venha Venha, Wyvern Você vai morrer, Wyvern Droga, Delmi, isso nojento Eu ainda não encontrei uma maneira de usar, Jato Certinho Eu sei que se eu bufar tudo e bater as coisas morrem Mas um grupo pra ela Jogar direitinho Eu ainda não achei Eu teria que ter um grupo bem maneirinho Pra ela funcionar direito Eu vou vir pra cá Se esse bicho fizer alguma gracinha ele vai morrer Qualquer gracinha que ele fizer ele vai morrer Morreu Caramba, cara Tanto de criatura, velho Vamos pegar tudo Salvamos as pessoas aqui Não me deixe De onde eles estão vindo? Olha Salvamos todo mundo que a gente pôde E matamos quem a gente pôde também no processo Pra cá pra cima tem alguma coisa secreta? Nada é secreto Nada é secreto Vamos direto pra cá Vamos falar com o Caster O sacerdote sussurra uma reza e toca na ferida no quadril do guerreiro Então a ferida começa a se fechar Jod levanta os olhos e percebe você Louvado seja Erastil, você conseguiu Caramba Certo Louvado seja eu Obrigado por tentar Obrigado por me convencer Não tenho certeza se eu poderia viver comigo mesmo Se eu soubesse que Jod teria morrido enquanto eu brincava de herói lá fora Eu mal tive um arranhão, Vossa Alteza Temo que o mesmo não possa ser dito pelo povo da cidade O que aconteceu aqui? Eu tinha acabado uma operação E estava preparando para o próximo Quando todos os pacientes restantes Brumaram Não houve sobrevivores Caramba Eu estava terminando uma operação e preparando para a próxima Quando todos os pacientes remanescentes desabrocharam Não houveram sobreviventes Eu consegui lutar meu caminho até a rua E acabei nas garras de um monstro Eu estava ficando sem feitiços e estaminas Se não fosse por você eu teria sido morto O que vai fazer agora? Ainda tem muitos feridos nas ruas da cidade E eu busco ajudar Todo mundo que eu posso Ai menino eu vi Não preciso de cura não Quer dizer eu preciso né Ai curou todo mundo Nós encontramos de onde as feras Descobrimos de onde as feras estamos vindo Precisamos só Estão vindo Precisamos só pagá-los uma visita E acabar com a ameaça Louvada seja Erastil Estudo dessas terras Assim que a batalha acabar Você precisa fazer seu caminho até o lugar E destruir a fonte da praga Queimar tudo o que você vir Vá Vossa Alteza Eu preciso sair também A batalha não acabou Criaturas horrendas Estão pelas ruas E feridos ainda precisam de ajuda Erastil salve todos nós Keston te dá uma reverência E segue Jod Maluco? Acabou né? Parece que conseguimos o Safar Se você não se importa Você não se importa de eu dizer Você é um guerreiro excepcional Vossa Alteza Não tenho certeza se Se você precisa de um guarda da cidade Highland tenta sorrir Vamos segurar a cidade Pode confiar na gente Foque em encontrar o coração da doença Você é a nossa melhor esperança Cara Defendemos a capital A capital foi defendida Nós defendemos a capital Não dá pra entrar? Uai Caramba Não tem como fazer mais nada Na minha cidade Eu acho que aqui pra baixo Tem alguma coisa que eu não olhei né? Vamos tentar ver o que tem aqui embaixo Não tem nada aqui Vamos vazar então Vamos falar com a Delia Ela defendeu o portão mano Temos que sair da cidade Não temos o que governar aqui no Baronato O jogo nem deixa a gente usar o loot Usar o baú pra guardar as coisas Vamos lá Deixa eu só ver o mapa primeiro Ver as quests Ahn É É Temos que subir o rio E destruir tudo Vamos lá Infelizmente Será que eu consigo entrar no Baronato Agora que a gente derrotou tudo? Será que se eu entrar e sair a gente... Vamos ver É, não dá pra entrar não Não dá pra fazer nada aqui A gente matou todos os bichos E o objetivo agora é só Seguir com a história né Ok Ok Eu acho que a gente não tem mais o que fazer aqui Vamos só vazar então Varnhold seria um lugar de DLC Eu tenho que seguir o rio agora E descobrir onde fica Esse lugar Seguir o rio é pra cá né O Gundren River É esse aqui Subir o rio é aqui Upstream é pra cá pra cima E agora? Eu não posso nem trocar de boneco O jogo não me deixa trocar de boneco Aqui Não tem nem o que fazer Com os personagens aqui né Ah lá Ah, isso aqui dá pra Dá pra esperar uns dias aqui Ah, isso aqui é interessante Pera aí Eu tenho... Eu não tenho dinheiro Ahn... Não tenho dinheiro Military Support the General Endeavors Olha Lend the Foundation Tem coisas aqui que eu posso fazer E esperar uns dias Trade Agreement Coisa que não custa dinheiro É claro né Acho que não adianta Tem muita coisa aqui que vale a pena Ah, lealdade Ah, não dá pra fazer por causa desse merda aqui Eu poderia fazer o de economia né Vai durar... Deixa eu ver... 14 dias 38 13 7 7 21 Ahn... Vamos salvar Pra ver se não vai dar merda Se não eu volto o save Eu realmente preciso fazer umas missões de... De advisors aqui Não tem melhor hora pra fazer Do que no intervalo de uma quest pra outra né Ahn... Cadê? Vamos lá Jubilost Ok, sucesso Agora o Baronato chegou a um novo pico de dinheiro Triunfo na missão Feliz aniversário Ah... É... Nossa É um aniversário do Barão Ok Falhamos a missão Ahn... Droga Triunfo aqui também Estabilidade Falhamos também em pegar a oportunidade Sucesso Treinamento de Cacil Aumentou Ok Agora temos alguns personagens pra fazer missões É... Treinamento de fronteira Border Training Camps Isso aqui vai dar mais dois pra resolver problemas Ahn... Defensor da Terra Isso aqui ajuda na hora de usar... De dar ataque rolls Nos lugares que a gente está Mas tem coisas pra gastar aqui também Lain the Foundation Como é que eu faço pra... Pra pegar um lugar pra mim Deixa eu ver... Regions Claim de... Duzentos e pouco Vai ser tamado O bagulho caro da porra Deixa eu ver Deixa eu ver se o Cacil é melhor do que o Ragongar agora Não, o Ragongar continua melhor O Jubilost continua o melhor economista Você... Ah, o Kasten é melhor do que o... Do que esse cara aqui Vem pra cá, Kasten O Kasten vai proteger o Baronato agora Perfeito Deixa eu ver A Valerie Continua sendo a melhor guarda O Ragongar é o melhor guerreiro Só que ele resolve tudo, né? De cabeça quente Vamos lá Vamos voltar pra cá Vamos voltar pra fazer uns projetos aqui Estabilidade Hum, isso aqui seria interessante fazer Defensores da terra Vamos pegar isso aqui Isso aqui vai realmente me ajudar Porque isso aqui melhora... Melhora os bônus rolls que a gente dá Quando a gente tá em... Em terra conquistada, né? Treinamento Vai levar cem dias essa porra aqui Maldições Olha isso, cara Eu teria que gastar Pra descobrir a natureza das maldições Ele já tá descobrindo a natureza de uma, né? Que é a do vilarejo de Nalmartes Beleza, vamos só sair daqui Não temos dinheiro Não temos nada The end times are nine Eu acho que eu vou direto pra missão da história, galera Pra missão de Season of Bloom Porque... Se eu for pra DLC agora Varnhold, né? Eu acho que eu vou me prejudicar Vamos continuar de onde a gente tava aqui Em Goblin Forte E direto até onde a maldição está Ó, Loco Tem uma ponte aqui pra passar Ah lá, o Wumba Lamastu É aqui na frente Não Tentaram evitar Evade Como é que eu desço, cara? Nossa Que região horrorosa de andar Aí Vamos descansar Combate Um monte de aranha, doido Ainda bem que são aranhas, né? E a gente tem pouco debuff Toma Vamos lá, malditas aranhas Fear Elas são imunes, não são? Putz, eu tinha me esquecido Elas são imunes à intimidação Ok, aranhas Vai tomar porrada Fear me Vamos usar Fireball controlada Nossa senhora Quando o seu healer dá mais dano que você É diferente, né? O cara Essa controlada Fireball é muito forte E olha que essa é uma build Pra matar morto-vivo, né? Porque É fogo É luz É cura Eu poderia facilmente Exterminar um monte de zumbis Com o Tristan no grupo, né? Boa Acabou Malditas aranhas, cara Nos deixe dormir Deixe-me dormir Tô louco Caramba Droga, ninguém consegue fazer comida Beleza Conseguimos Dormimos Estamos descansados Descansamos bonitinho Vamos vazar daqui Vamos dar aquele save Maroto aqui, né? Pra não dar Pra não dar poop E vamos entrar O útero de Lamastu Caramba Pera aí Casta uma luz Aqui Casta uma luz Aqui Pronto Pra não ficar escuro Aqui Cara, isso me lembra Isso me dá Uma vibe De Old Sica Amor Esses Goblins São fraquinhos Não são? Esses Goblins São extremamente Fracos Nossa Eles deram Um de dano No Knock Knock No rei dos Goblins Olha isso A quantidade De Goblin Cara Parece até Um caminhão De comida Na faixa de gás Chegando Mata o outro Pronto Pode bater em mim Doido Stop hitting me I'm the good guy Vamos vim aqui Ele vai me bater Não tô nem aí Vamos dar Bane Todo mundo aqui Não bate no Trisha Não, cara Deixa o Trisha Em paz Vamos lá Empower E Boleta de Fuego Aqui Pronto Sobrou só dois O Regongar É o nosso mago A Octavia Ela é boa Agora que eu buildei A Octavia Pra dar dano Com os Rays Dela Ela é boa Mas o Regongar É estrago O bicho vai bater No milinho O bicho vai bater De longo alcance Dá pra acertar Esses dois aqui Vamos ver Ó, acertei Não, o outro ajudou Ali Morreu Morreu Você forçou Minha mão Deixa eu ver Deixa eu ver Se não tem nada Pra jogar Aqui Um ácido Vamos jogar um ácido Toma Três de dano Três de dano Tome Tá morto agora Tá com o fire Ele vai correr Vai apanhar Unworthy Unworthy Thor Morreu Ó lá Não tem nenhum tesouro Aqui Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui No próximo episódio Vamos estar destruindo O útero de Lamastu E acabando com o nascituro dos monstros Obrigado por terem assistido E comentem aí O que vocês acharam Da luta contra o Albert gigante Achei tão foda Fui